Da última vez em que vimos Penelope, ela estava subindo o rio Nanuki na tentativa de tornar-se a primeira mulher a atingir o Polo Norte Mas nossa heroína não sabe que bem atrás dela está o vilão Tião Gavião Que pretende atingi-la com as perigosas pás da roda de sua imacadama A Penelope perdida caiu dentro do meu mundo Na frente da mãe é santa, mas adora vagabundo Gosta de brotar na quebra entre becos e viela Fica toda apaixonada quando vê os cria de peça Eu pego limão de falco, o Bradão cê não aguenta Te coloco na garupa, pra nós mafo na arena Uma visão cê pode ver, até ficou impressionada Brisou na onda do Khan que jogou na nove cromada Só pra não marcar bobeira, o esquema tá formado Chama a amiguinha aqui pro PKM que tá de frente alongado Só pra não marcar bobeira, o esquema tá formado Chama a amiguinha aqui pro PKM que tá de frente alongado Só pra não marcar bobeira, o esquema tá formado Chama a amiguinha aqui pro PKM que tá de frente alongado Chama a amiguinha aqui pro PKM que tá de frente alongado Chama a amiguinha aqui pro PKM que tá de frente alongado Chama a amiguinha aqui pro PKM que tá de frente alongado Nela ou bi perdida, caiu dentro do meu mundo Na frente da mãe é santa, mas adora vagabundo Gosta de brotar na quebra, entre becos e viela Fica toda apaixonada, quando vê os criados e pensa Eu tenho que vilão de falco, dobradão cê não aguenta Te coloco na garupa, pra nós mafo na arena Mó visão cê pode ver, até ficou impressionada Brisou na onda do cã que jogou na nova entromada Só pra não marcar bobeira, o esquema tá formado Chama amiguinha aqui pro PKM, que tá de pente alongado Só pra não marcar bobeira, o esquema tá formado Chama a miguinha aqui pro PKM que tá de pente alongado Só pra não marcar bobeira, o esquema tá formado Chama a miguinha aqui pro PKM que tá de pente alongado Chama a miguinha aqui pro PKM que tá de pente alongado Esse é o Estúdio Holanda Onde sai os hits pra esse é uma gabula, esse é a raba Não tem como, eu não gosto da minha Era esse o fim da corajosa Penela, bichaposa? Você tem dúvida? Mas esse é o DJ PKM, sucesso cabuleiro Chama a miguinha aqui pro PKM que tá de pente alongado Chama a miguinha aqui pro PKM que tá de pente alongado Chama a miguinha aqui pro PKM que tá de pente alongado